Fala pra força, tá bem imperida É otimismo porque eu sempre estou a ti Preço força, tchau O que é o meu abraço, o que é o meu abraço A briga é o meu negócio É o seu palma É o seu palma É o seu geral e o meu ganho A briga é o meu ganho A briga é o meu ganho No meu ganho O meu ganho Vai ganhar o quê Ó, vai A briga é a batua É o seu palma É o meu ganho A briga é o meu ganho Ai nós temos um ganho É o seu palma O meu ganho Ser a sua falta Vai ser a briga é o meu ar Ela eu buenos O meu ganho É o meu ganho Olha a conterrânea aí, Zida! Márcia! 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 Márcia!